Olá pessoal, eu vou estar aqui mostrando para vocês a chegada das minhas marmitinhas. Comprei marmitas de vidro no Mercado Livre, aí chegou hoje. Eu vou estar aqui abrindo a caixa para vocês, fazendo aqui um inbox. Vamos lá? T-shirt, ok? as bonitinhas, tamanho da minha mão, palmo da mão, era pra ser transparente, né, veio o azul, liguinha azul, era pra ter vindo, liguinha transparente, tamanho perfeito, esse aqui o tamanho dela é de 370 ml, pra mim esse tamanho é ideal, pote de vidro é médico, altera a composição, aí do outro lado vem também, o duplo da face, mesmo jeito, as informações, e o potinho tá aqui, lá falou que ia vir transparente, né, aí veio o azul, liguinha azul, dizendo que tá transparente, aqui o potinho, só o potinho, o jeito que é, aí veio 10 potinhos, 10 potinhos, aqui pessoal, o potinho, a única queixa que eu pedi a liguinha transparente, tava lá, e veio o azul, mas não tem nada não, aí esses 10 potinhos custou 159 e uns quebradinhos, então 160, 160 reais os 10 potinhos, então cada potinho média sai 16 reais, né, cada potinho desse sai 16 reais, se você for comprar individualmente no mercado, sai bem mais caro, então compensa comprar, no meu caso eu comprei só esses 10, preciso de mais, mas eu vou comprar os descartáveis, um tamanho que dá pra me transferir, coloco, congelo, depois só transfiro pra cá e levo aqui como é que ficou dentro da geladeira, essa parte aqui do freezer eu resolvi só pra marmita, aí aqui caberia mais duas fileiras de três, pra cada fileira cabem três marmitas desse tamanho, então daria aqui mais duas, totalizando tem 10, mas daria uma capacidade de 15 marmitinhas sobrando, né, fazer com folga, né, e se quiser colocar na frente também, dá também, se quiser colocar aqui na frente, dá também, coloquei aqui só pra vocês verem como é que ficaria, aqui fala que pode ir no freezer, micro-ondas, forno e lava, e lava a luz, aqui pessoal, como é que ficou dentro da marmita a comida, também não tinha de vidro, tampar aqui, o jeito que ficou, mas metinha aqui, e ficou assim, depois de plantar, e aí e aí e aí Obrigado.